Tu que deixastes a casa do Senhor Para viver lá no mundo a tua vida Só encontrás minhas grandes lutas e de sabores Vives chorando com a tua alma ferida Ou se esta voz está sempre a sua Volte, volte para o lar Você que antes na casa de Deus cantava Vos insondável, tua alma sentia E muitas vezes de joelhos palmociavas De ser fiel a Deus tu prometias Ou se esta voz está sempre a soar Volte, volte para o lar Você fez tal qual o filho pródigo Abandonaste teus irmãos e teu Senhor E hoje vives pelo mundo a sofrer Sem abrigo, sem paz e sem amor Ou se esta voz está sempre a soar Volte, volte, volte para o lar Ou se esta voz está sempre a soar Volte, volte para o lar 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 Coitado meu querido irmão Com as mínimas coisas que vem do pecado Previverá o Senhor Previverá o Senhor Que você precisa estar preparado Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não tem importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínimas coisas A tua veste pode estar manchada Talvez uma mínima coisa Está impedindo a tua chamada Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínima coisa Você perdeu o primeiro amor Por isso tu vives sem calma E a tua alma soluça de dor Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Precisa tornar-se igual uma criança Uma terra de excelso esplendor Cuja praia brilha de luz e eterno amor Saudades tenho do meu eterno lar Onde breve ele está Ó meu mar eterno A ti e a anel aqui Ai de os auxiliares Espera-me a mim Muitas vezes Muitas vezes ouço o som do meu coração O hino de bem-vindo é então Sou um peregrino Que anda para o lar Com o meu salvador É que eu vou descansar Quando as lutas vem Me trazendo escuridão A mim protege sua mão Ó meu mar eterno A ti e a anel aqui Ai de os auxiliares Espera-me a mim Muitas vezes ouço o meu coração O hino de bem-vindo é então O curor do mar Eu ali vou esquecer E na praia linda E na praia linda Forou-o a receber Lá Jesus me espera Sim na terra Eternar Onde não tem dor Nem mar Ó meu lar eterno A ti e a anel aqui Anjos aos miliares Esperam-me a mim Muitas vezes ouço o som do meu coração O hino de bem-vindo é então Quem não canta O Senhor não pode Estou cantando Porque eu quero subir Quem não ora O Senhor não pode Vivo orando Porque eu quero subir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Com Jesus quero subir Quem fala mal do seu irmão O Senhor não pode Não pode ir Não falo não Porque eu quero subir Quem fala mal do seu pastor Não pode ir Não falo não Porque eu quero subir Eu quero ir 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 Com Jesus quero subir Quem não ama seu irmão não pode ir Vamos ao meu porque eu quero subir Quem não é salvo em Jesus não pode ir Eu sou um salvo e por isso eu vou subir Eu quero ir, eu estou querendo Eu quero ir, com Jesus quero subir Eu quero ir, com Jesus quero subir Eu quero ir com Jesus Eu vivia no mundo sem esperança A tristeza e sofrer não tinha fim Mas ouvi a mensagem de confiança Que chama todos dizendo ouvinte a mim Cristo salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar um dia Levar os salvos para o reino de amor Jesus fez minha paz com Deus Me deu graça e a reconciliação Me mostrou o caminho para o céu E transformou o meu pobre coração Criço salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar um dia Levar os salvos para o reino de amor Aprendi com Jesus a humildade A ter fé também arrependimento Hoje vivo anunciando a verdade Que Cristo salva e termina o sofrimento Criço salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar um dia Levar os salvos para o reino de amor Levar os salvos para o reino de amor Bíblia bendita e santa Sem ti não poderia viver neste mundo De mal se corrompendo Me sinto insuficiente Carregado de fraqueza Mas na tua palavra Estou me fortalecendo Posso crer Em ti, Bíblia querida Que tu és a palavra De nosso eterno Deus Agora sei E todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Caminhos tortuosos No mundo eu trilhava Errante sem consolo A sorte renegava Um dia alguém falou Em ti, Bíblia querida Agora tenho luz Agora tenho vida Posso crer Posso crer Em ti, Bíblia querida Em ti, Bíblia querida Que tu és a palavra De nosso eterno Deus Agora tenho luz Agora sei Que todos os meus pecados Levou para o Calvário Levou para o Calvário Jesus me perdoou Não sei Não sei por quantas vezes Já fostes combatida Não sofrestes revés Cada vez é mais querida Quanto mais te criticam Quanto mais sombam de ti Cada vez mais eu te amo Cada vez mais eu te amo Agora sei Agora sei Que todos os pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Oh Deus Muito triste nesta hora Eu te conto minha história Sei que tu me quer ouvir Senhor A minha alma muito chora O consolo e a vitória Vem agora te pedir Oh Deus Oh Deus Dá-me forças pra vencer Pra que eu possa também ser Triunfante como alguém Senhor Estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também Me fará feliz também Coragem Dá-me agora salvador Tua graça E teu amor Pra que eu seja Vitorioso Confiando que tu ouve um pecador Vou seguindo a ti Senhor Até chegar em teu repouso Oh Deus Oh Deus Oh Deus Dá-me forças pra vencer Pra que eu possa também ser Triunfante como alguém Triunfante como alguém Estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também Me fará feliz também O Senhor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará No caminho da justiça Com amor me guiará Não me faltará Não me faltará Não me faltará alimento E as águas me guiará Se entrar no vale da morte Ele me consolará Amigo que estás ouvindo Aceita Aceita Hoje é o Senhor Parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Não me faltará Não me faltará vitória O inimigo vencerei O Senhor anda comigo Mal nenhum eu temerei Não me faltará bondade O Seu amor me encherá Sua eterna Sua eterna misericórdia Sempre me protegerá Amigo que estás ouvindo Aceita Hoje é o Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Eu me faltará Não me faltará Corradão Oh guia É a cidade E a cidade E a cidade E a cidade E a cidade Santa alegria, minha ausência do mal, não me faltará a fé nesta vida terreal, até entrar lá na glória, no aprisco celestial, amigo que estás ouvindo, aceita hoje ao Senhor, faz parte deste rebanho onde enchece o seu pastor, faz parte deste rebanho onde enchece o seu pastor. Quem me olha com carinho é só Jesus, quem não me deixa sozinho é só Jesus, quem me guia no caminho é só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus. Quem perdoou os meus pecados foi só Jesus, quem tem sempre me guiado é só Jesus, quem está sempre ao meu lado é só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus. Quem foi convidado um dia, foi só Jesus Por Marta e Maria, foi só Jesus Deu a elas alegria, foi só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Quem chorou naquela hora, foi só Jesus Chamou Lázaro pra fora, foi só Jesus Quem mostrou de Deus a glória, foi só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Quem multiplicou o pão, foi só Jesus Alimentou a multidão, foi só Jesus Quem alegra o coração, é só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Quem nos deu a salvação, foi só Jesus Quem nos guia pela mão, é só Jesus Tirou Pedro da prisão, foi só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus Nação contra nação Nação contra nação, reino contra reino É a confirmação Que a Bíblia está trazendo Em tudo o que acontece Eu já posso sentir Que o dia está perto E tu está pra vir Jesus, Jesus Podes vir agora Jesus, Jesus Meu coração implora Jesus, Jesus Minha alma muito almeja Oh bem, Jesus Para buscar a tua igreja Quando João estava Preso lá na ilha Mostrastes a ele Sinais e maravilhas No tempo do fim Já estamos vivendo O que mostraste a João Está acontecendo Jesus Jesus, Jesus Podes vir agora Jesus, Jesus Meu coração implora Jesus, Jesus Minha alma muito almeja Oh bem, Jesus Para buscar a tua igreja Quando João estava Preso lá na ilha Mostrastes a ele Sinais e maravilhas No tempo do fim Já estamos vivendo O que mostraste a João Está acontecendo Jesus, Jesus Podes vir agora Jesus, Jesus Meu coração implora Jesus, Jesus Minha alma muito almeja Oh bem, Jesus Para buscar a tua igreja Oh bem, Jesus Para buscar a tua igreja Oh bem, Jesus Para buscar a tua igreja Oh bem, Jesus